Fala empreendedores, tudo bom? Jogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu venho falar pra vocês um quadro que eu vou iniciar aqui no meu canal. É um quadro chamado DM Responde. Ou seja, a maioria das perguntas que as pessoas fazem aqui nos comentários, no WhatsApp e até mesmo até por e-mail. Pessoas fazem as principais perguntas como, por exemplo, como começar a trabalhar com marketing digital na Hotmart, Monetize. Então são algumas perguntas básicas que eu vou estar respondendo aqui no meu canal. Eu resolvi fazer isso porque existem diversas pessoas que fazem a mesma pergunta. Então dessa forma eu vou começar a responder as principais dúvidas que a minha audiência começa a ter quando quer começar a trabalhar com marketing de afiliados e também pessoas que estão desempregadas. Eu recebi diversos e-mails e também conversas no WhatsApp que diversas pessoas estão desempregadas ou não conseguem se colocar no mercado de trabalho. E por isso que eles procuraram ter uma renda extra ou até mesmo uma renda principal através dos negócios online. Então nesse vídeo eu venho trazer as principais perguntas e as respostas para elas. Então se você gostou desse quadro, já dá um like aqui embaixo pra eu saber quantas pessoas estão gostando desse novo quadro que eu estou fazendo. Assim eu vou tirar uma média e assim eu posso estar fazendo mais vídeos como este. Vamos para a pergunta. Diogo, se você começasse a trabalhar com marketing de afiliados hoje, como você começaria? Essa é uma das principais perguntas que as pessoas vêm falar comigo. Vamos ter três fatores para poder resolver essa situação. A primeira coisa é se a pessoa tem condições de estar investindo em um curso e também investindo para poder começar a trabalhar. Ou seja, se ela tem dinheiro para investir em um treinamento, mas também se ela tem o dinheiro para investir em Facebook Ads. Se eu tivesse dinheiro para investir em um treinamento e também começar a investir em Facebook Ads, tráfego pago, eu começaria dessa forma. Porque é uma das melhores formas de você começar a ter resultados mais rápidos. Eu falo muito aqui no meu canal sobre tráfego orgânico, ou seja, tráfego gratuito, sem você gastar muito. Mas eu não posso também deixar de lado e também levar em consideração que o tráfego pago através do Facebook Ads é um dos melhores modos de você começar. É claro, reiterando que se você tiver dinheiro para investir em treinamento e também dinheiro para investir em tráfego pago. Se você não tem dinheiro para investir em tráfego pago, mas tem dinheiro para investir apenas em um curso de Facebook Ads, não tem como, porque você vai ter que precisar de dinheiro para investir em tráfego pago. Então, essa possibilidade para você não vai funcionar. Mas se você tem dinheiro sobrando e tem como investir em um treinamento e também em tráfego pago, eu começaria dessa forma. Então, se você se encontra nessa situação de que pode comprar um treinamento e também pode investir em tráfego pago, eu vou deixar para você aqui no link na descrição, é só você clicar no treinamento do Thiago Wendel sobre Facebook Ads. A segunda situação seria se você tem um pouco de dinheiro para investir. O marketing digital, você pode começar sim, realmente, iniciar sem nenhum dinheiro, sem investir nada. Só que, se você tem algum dinheiro para você investir, seria mais interessante, porque você vai encurtar muito mais o seu tempo de trabalho. Então, nessa segunda situação, se eu tivesse dinheiro para poder investir, eu investiria em um treinamento. Esse treinamento para poder ensinar como trabalhar de uma forma correta com marketing digital. Muitas pessoas querem começar a trabalhar com marketing digital de uma forma gratuita, mas não querem investir em treinamento. Eu acho muito errado isso. Eu sempre falo para o pessoal, comece com o treinamento, porque assim você vai encurtar muito mais o seu tempo de estar trabalhando e quebrando a cabeça também, tentando com métodos gratuitos, diquinhas na internet. Não. Se, por exemplo, eu sempre dou essa explicação para a pessoa, esse exemplo. Se você está se formando, por exemplo, eu, no caso, me formei em Direito e eu fiz um curso de Direito. Então, se eu quero exercer a advocacia, eu tenho que fazer uma graduação, certo? Um curso. E o marketing digital não é diferente. Se você queira ganhar dinheiro online, queira começar da forma correta, sem estar errando, quebrando a cabeça, eu sempre digo para fazer um treinamento ou um curso. Porque essa é a melhor forma também, porque não tem como você ter resultados rápidos sem você ter um passo a passo para você começar a trabalhar. Então, se você tem um pouco de dinheiro, invista em um treinamento. Se você está nessa situação, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é referente ao afiliado orgânico. Que seria um treinamento no qual você pode estar aplicando, sem investir dinheiro nessa técnica, mas sem ganhar de uma forma orgânica. Ou seja, gratuita. Você coloca em prática essa estratégia que ele vai ensinar para você e você vai acabar ganhando dinheiro de uma forma automática e também sem estar investindo dinheiro. Apenas você vai estar investindo o seu tempo nesse negócio. Então, essa é a melhor forma se você estiver nessa segunda situação. É só você clicar no link aqui embaixo. É o treinamento do Leonardo David, que eu vou deixar para você, para você começar agora a trabalhar com marketing digital, marketing de afiliados. A terceira situação seria a maioria das pessoas que vêm falar comigo. A maioria vem falar que não tem dinheiro para investir ou também está desempregado e não consegue se achar no mercado de trabalho. Essa situação eu entendo que realmente o nosso país teve uma alta taxa de desemprego, teve uma crise financeira que aconteceu e que assolou o nosso país. Porém, não podemos deixar com que isso atrapalhe os nossos sonhos. Se você tem um sonho de estar tendo o seu próprio negócio, ou até mesmo começar apenas a ter uma renda extra e futuramente você começar com o seu próprio negócio, não deixe isso te abalar. Então, a primeira coisa é você manter a calma. Você tem que começar a pensar como você pode colocar a sua vida em ordem. Depois você começa a investir o seu tempo nos negócios online. Existem três formas de você estar trabalhando online. Seria através do YouTube, Instagram e páginas do Facebook, as fanpages. Essas são as principais plataformas gratuitas que você pode começar hoje sem pagar nada. Então, é uma estratégia boa que você tem bastante tráfego e que você vai começar sem investir nada e pode começar ainda hoje a trabalhar. No meu canal tem um mini curso de YouTube que você pode estar fazendo e colocando em prática hoje. Hoje você não pode ter condições de pagar um treinamento. Só que com as suas vendas como afiliado, futuramente você vai ter condições de comprar um treinamento. E assim, eu indico fortemente que você inicie a trabalhar com esse treinamento. E novamente, eu indico para vocês começar a trabalhar com o treinamento do afiliado orgânico, do Leonardo David. Então, novamente, eu falo para você clicar no link aqui na descrição quando futuramente você conseguir condições de comprar um treinamento para começar a trabalhar com o tráfego orgânico, ou seja, gratuito. Dessa forma, você vai aprender da forma correta em colocar as práticas de marketing digital e assim você vai ter mais sucesso com o seu negócio online. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse quadro, dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal. Mas também eu vou saber quantas pessoas estão gostando desse quadro. Assim, eu poderei fazer mais vídeos como esse. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele e dê esse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim, você vai estar recebendo cada notificação que eu estarei postando aqui no meu canal. Se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar de uma forma online, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas também, se você tem mais perguntas, é só você fazer no comentário que assim eu estarei respondendo em breve. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.